O caminho inclinado a subir Muito a aprender para progredir E mais forte serei E continuarei Avanço mas sem nunca avistar A linha da meta vou cruzar E orgulho vou ter Caio sem ceder Porque eu vou dar mais Vim para ficar E podem criticar No fim eu vou ganhar Eu vou dar mais Dar o que há em mim Continuo sim Até chegar ao fim Prática eu preciso para acertar Não paro atitude É sempre a lutar Tenho de me impor Mostrar o meu valor Porque eu vou dar mais Vim para ficar E podem criticar No fim eu vou ganhar Eu vou dar mais Dar o que há em mim E continuo sim Até chegar ao fim Eu vou dar mais E sempre mais Vou dar sempre mais Helena de Avalor No Disney Channel E aí E aí E aí E aí Obrigado.